2 da manhã, balançada, sobra novinha pra poder sentar na vaga Olha de matão, pela comunidade, e a minha ex já pensou logo maldade Porra está pra base, vá pro vapor, gostosinho, xerequinha, que saudade Você te flexiona, você te flexiona, flexiona na onda da macona Você te flexiona, flexiona na onda da macona Você te flexiona, flexiona na onda da macona Flexiona, flexiona, flexiona Quero que batom me chata, me chata, me chata, me chata Me chata, me chata, me chata, me chata, me chata Hoje sou um pouquinho Pensionada, onda da maconha Do outro amarrão, pãozada Se eu é novinha, vou poder sentar na vó Rola de motão, da comunidade E a minha anja, pensou lá como eu dou Gostosinho xarequinho que eu saudar Você te flexiona Flexiona na onda da macona Você te flexiona Flexiona na onda da macona Você te flexiona Flexiona na onda da macona Flexiona Flexiona Quero que bota na chata Na chata Na chata Na chata Hoje só um pouquinho Flexiona na onda da macona Flexiona na onda da macona Na onda da macona Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Para ir agora F Naê Para ir agora Obrigado.